Oi gente, vídeo de hoje é mais uma maquiagem do 10 Lux Uma Paleta. Sei que já deveria ter acabado essa série aqui da paleta Special Day da Mari Saad, mas vocês sabem que eu tô devendo pra vocês, né? Agora que tá voltando minha vida ao normal aqui, tô conseguindo postar mais vídeo, então vocês vão ver agora as maquiagens com o Silvio Puxiço. Essa é a primeira opção, dei algumas dicas também. Inclusive, gente, deixa aqui embaixo nos comentários os vídeos que vocês querem ver aqui, temas, tá? Deixa, porque aí eu vou gravando de acordo com o que vocês vão pedindo. Essa maquiagem tá linda, super fácil, é uma maquiagem que eu gosto bastante pra sair aí. Coloquei o Silvio Puxiço aqui no fim do olho só, vocês vão ver as dicas aí também. E é isso, bora deixar o like, porque senão vocês esquecem de se inscrever aqui no canal, gente, porque tem muita gente que me assiste e não é inscrito. E vamos conferir mais detalhes dessa maquiagem, gente. Então vamos lá, continuar aí o 10 looks numa paleta. Agora a gente vai começar as maquiagens com o Silvio Puxiço. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de Silvio Puxiço aqui, de uma forma de usar diferente, que eu particularmente gosto bastante. Então vamos lá. Vou começar usando a paleta Sweetie, a paleta não, a sombra Sweetie, que é essa daqui, tá? Que é um marronzinho um pouquinho mais... com um fundinho laranja, assim. E eu vou aplicar onde? Eu começo aplicando aqui, ó, com o pincel de esfumar já. Eu aplico ela no fim do olho aqui, gente, já subindo pro côncavo. Hoje eu quero subir bem essa sombra aqui, ó. Então é quase perto da sobrancelha. É um tom, gente, um pouquinho mais escuro que minha pele. Vocês podem ver com um fundinho mais laranja, tá? Ó, eu vou aplicando ela e esfumando. Já também trago pra dentro da pálpebra essa sombra. Gente, me conta como tá a luz pra vocês, porque eu não tô usando ring light, porque eu tô num lugar agora gravando aqui em casa, que é bem iluminado, só que às vezes vai ficar, tipo, mais claro, mais escuro por causa do sol, tá? Então vocês me falem se tá bom aí, que aí eu vou adaptando. Aplico bem assim, gente, subo bastante e já trago um pouquinho aqui pra fora também, ó. Pra deixar esse finzinho assim. Já vou fazer a parte de baixo do olho pra facilitar. Vou pegar um pincel assim mais firme e a sombra First Night, que é esse preto aqui, e vou aplicar na parte de baixo do olho, tá? Quem, gente, tiver o olho bem pequenininho, só passa nessa parte de fora, tá? O meu olho, gente, é grande, vocês podem notar, né? Então eu gosto de aplicar dentro da linha d'água também, tá? E dica pra aplicar na linha d'água. Uma babinha aqui, dá uma molhadinha. E dá umas batidinhas assim, ó, dentro, na linha d'água, tá vendo? Isso, gente, pode ver que tá até meio tortinho aqui. Pega um pincel ou lápis assim, e eu venho com a sombra Honey, que é esse tom de marrom aqui, e vou esfumar esse preto, tá? Então eu pego, aplico aqui, ó, no finzinho, e já esfumo ele. Ó, pra dar o acabamento aqui no fim. Ainda falta a parte de cima, que aí vocês vão ver que vai juntar e vai ficar certinho, porque eu vou fazer um delineado de leve aqui em cima, tá? Feito isso, a gente vai pra parte de cima do olho de novo, tá? Antes de eu continuar, gente, aqui, eu vou pegar o cílio postiço, que eu vou usar só a metade, tá vendo que ele tá mais pro finzinho? Eu quero que dê esse efeito maior aqui no fim. É uma forma de quem gosta de usar os cílios mais, assim, pro fim, só pra dar um volume no fim do olho, é uma dica, tá? Esses cílios eu já usei algumas vezes, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui com o Curvex, e vou dar uma apertadinha aqui, porque eu achei que ele tá um pouquinho reto. Esse daqui eu tive que colocar ele no Curvex. Aí eu venho aqui, ó, e faço assim, ó. Só pra dar uma curvadinha nele de novo, sabe? E ficar certinho. Ó, aí você vai dando umas apertadinhas assim. E, enquanto eu termino o olho, gente, eu vou o quê? Passar a cola aqui nele, pra ela ir secando, tá? Bom, gente, pra continuar, eu vou pegar um pincel assim, ó, de aplicar sombra. Vou pegar uma aguinha. Essa daqui é uma água da MAC, mas usei uma água termal, uma bruma. Dá uma espirradinha aqui, ó, no pincel pra umedecer e fixar mais a sombra dourada. E vou usar a sombra Yours, que é essa daqui, que inclusive eu tô usando ela de iluminador aqui, ó. E vou, o quê? Molhar aqui e aplicar ela no olho, tá? O que que eu vou fazer, gente? Vou dando batidinhas aqui, ó, no comecinho do olho. E já pego um pouquinho aqui embaixo, ó. E aplico desse jeito, praticamente na pálpebra móvel toda. Eu quero esse olho bem iluminado, ó. Então eu trago na pálpebra móvel inteira, gente, sem fazer como normalmente a gente faz, que aplica só no comecinho. Eu aplico em tudo. Lógico que focando mais e deixando mais forte aqui no comecinho, tá? E aí eu fiz isso, gente. Volto com aquele pincel primeiro, que a gente aplicou a sombra mais clara, a Sweetie. E aí eu volto aqui no fim, ó, e dou uma tirada de brilhinho, que às vezes vem pra cada sombra, tá? Não tem segredo esse olho, é um olho iluminado aí, que eu gosto bastante. Meu olho desse lado tá lacrimejando, gente. Esses dias não sei porque meu olho tá assim. Mas não deixei de gravar pra vocês. E agora eu volto com aquele pincel que eu apliquei, o preto embaixo. E vou aplicar ele aqui na raiz dos cílios. Em cima, só que só no finzinho, ó. Eu não vou fazer um delineado inteiro, tá? É só aqui no comecinho, até o meio, mais ou menos, assim, ó. Só pra formar uma base pra eu colocar esses cílios. O olho é super facinho, gente. Então não tem muito segredo. Aí eu volto aqui, ó, dou uma esfumadinha nisso pra ficar tudo certinho. E, gente, agora é só colar o cílio pro X. Super fácil, né? De batom, gente, eu vou usar primeiro um lápis aqui, ó, que é da marca da Primark. É o Lip Liner Pencil. É o Rosewood Malve. Que eu vou fazer pra aplicar a latão. Ó. Enquanto meus cílios tá ali secando. Aqui em cima. Eu não aumento boca, tá, gente? Eu deixo mais ou menos... Bem na beiradinha... Da minha boca mesmo. Eu não fico aumentando muito, não. E de batom, eu vou usar um batom bem antigo da linha da Bruna Tavares. O Lia, tá? Que se toma aqui. Que ele é meio roxinho, né? Meio rosa. Ó. E aflico aqui, ó. É um batom meio roxo. Gostei bastante da combinação. Ficou diferente, assim. E agora eu vou lá colar os cílios pro X. E vou dar as dicas pra vocês depois. Também. De deixar os cílios mais certinho e tá. Gente, eu tava esquecendo, na verdade, de dar uma dica. Antes de colar os cílios pro X, eu aplico uma máscara de cílios. Eu gosto de fazer isso com uma máscara mais durinha. Sabe quando a máscara tá mais sequinha? Só pra tirar a sombra que ficou nesse cílio aqui. Depois eu vou aplicar uma outra que vocês vão ver aí que vai melhorar. Vai ficar... Tipo, vai deixar os dois cílios como se fosse o meu mesmo e não pro X. Porque eu só aplico, gente, no fim do olho. Então aí eu tenho que deixar ele bem juntinho, sabe? Bem... Tipo assim, ó. Igual aqui que tá aparecendo que é meu mesmo. E aplico já um pouquinho aqui embaixo também. Essa minha tá bem quase seca, mas ela vai ajudar pro que eu quero aqui. Ó, tá vendo como já muda? E, gente, lembrando que se não quiser, não precisa colocar o cílio postiço, tá? Eu fiz várias outras opções de maquiagem aqui com essa paleta sem colocar o cílio postiço. E gostei muito, tá? Gente, voltei com os cílios aqui colados. Vou dar uma dica pra vocês. Pega quando a gente cola, principalmente eu usei com a cola branca, né? Que ela fica transparente. A gente pega, ó. Dá uma molhadinha de novo de barba ou de produtinho, tipo bruma, essas coisas. Pega o preto de novo e aí você vem aqui na raiz dos cílios, ó. E dá umas batidinhas pra pintar isso. E tá vendo, gente? Não ficar aquela diferença. Não dá pra ver os cílios. Então é uma dica, tá? Ó. Ou se você quiser, pode ser um delineador mesmo preto. Eu tô usando a sombra pra tentar usar os produtos que a gente tem aqui. O meu ainda tá colando um pouquinho, porque a cola ainda tá molhada. Outra dica. Se o cílio estiver não muito viradinho do jeito que a gente gosta, pega um Curvex. E, ó. Dá uma apertadinha assim pra juntar os seus cílios com o cílio postiço, tá? E outra dica é depois pegar a máscara de cílios, ó. E vem aqui e junta os dois, gente. Porque aí, ó, você passa a máscara de cílios nos dois e dá uma arrumadinha nele, tá vendo? Pra ficar mais natural, pra juntar os dois aqui, ó. Fica bem melhor o efeito, tá? Eu vou gravar um vídeo que me pediram bastante lá no Insta. Deixei uma caixinha de perguntas pra vocês me darem dicas. Inclusive, se você não me segue lá, vou deixar aqui, arroba blog da Tati no Insta. Então, eu deixei uma caixinha de perguntas pra vocês me darem dicas de vídeos que vocês queriam aqui pro YouTube. E uma delas foi cílio postiço. Então, vai ter, assim, bastante dica de cílios. Se vocês tiverem dúvidas também, deixa aqui que aí eu já aproveito e anoto tudo e gravo pra vocês. Mas a make é essa. Espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira make aí com cílio postiço, tá? Uma opção iluminada e super fácil. Tem outras opções sem cílios. Lógico que essa também vocês podem usar sem cílios, tá, gente? Lembrando disso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aqui. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo pra mais gente conhecer o canal. E também ter mais dicas. E é isso. Super beijo e até o próximo vídeo.